A polícia militar investigando a situação de um assalto na região norte conseguiu localizar dois homens naquela mesma região ontem durante a tarde. E olha, com essa dupla, os policiais militares da 4ª Compra Independente apreenderam uma grande quantidade de substâncias interversentes, principalmente maconha. Mais de um quilo de maconha foi encontrado em um barraco que fica em uma invasão na rua Ângelo Vicentini, no Jardim Pacaembu. Dois cães farejadores do choque canil auxiliaram nas buscas. Além da droga, também foram localizadas embalagens para separar o entorpecente. Os policiais militares chegaram até o barraco depois que receberam informações de que ladrões estariam escondidos nele. Eles vasculharam o local e encontraram vestígios de droga. Eles chamaram a equipe do choque canil, que localizou a porção de maconha. Estas imagens são do momento do roubo na relogioaria, que fica em um shopping da Zona Norte. Os criminosos entram no local e abordam as duas funcionárias. Eles seguem direto para a vitrine, onde estão os relógios. Foram levados aproximadamente 100 deles, de várias marcas. No momento da ação dos marginais, os clientes passam pelo corredor do shopping, mas não percebem o assalto. Depois de conseguirem limpar as prateleiras, eles fogem do local. A polícia militar rastreou as imagens e descobriu que o carro utilizado na fuga foi um Vectra, idêntico a este que estava estacionado em frente ao barraco, na rua Ângelo Vicentini. No local, foram presos Everton William Borges, de 19 anos, e Leonardo dos Santos, também de 19. Apesar das características, eles não foram reconhecidos pelas vítimas do roubo, mas foram presos, acusados de tráfico e encaminhados à central de flagrantes. Foi visualizar dois indivíduos próximos à residência e, ao visualizar a viatura, eles correram para dentro e dispensaram uma sacola. A equipe deu voz de abordagem, acompanhou os indivíduos até o interior da residência e, conseguindo fazer a abordagem, foram verificar a sacola e identificar a substância análoga à maconha. Foi tentado reconhecimento com as vítimas dos indivíduos, verificar se, de fato, eles tinham cometido o roubo, mas, diante da negativa da vítima, eles foram somente encaminhados à delegacia por tráfico de substâncias estorpecentes. A polícia ainda trabalha para identificar esses dois homens que aparecem na cena do crime. Se você tem alguma informação sobre esses dois bandidos, entre em contato através do 197 da Polícia Civil ou 181 e 190 da Polícia Militar. Esses dois assaltantes continuam sendo procurados pelas polícias aqui da cidade de Londrina. Chegaram lá nesse estabelecimento comercial, numa ousadia, numa cara de pau tremenda, meteram a máquina e foram subtraindo todos os pertences ali da empresa. Só que desapareceram. Eles não foram encontrados, tá? O que aconteceu é o seguinte. Diante desse roubo aí, os policiais estavam já levantando, fazendo patrulhamento na região, abordaram dois caras suspeitos. Um deles ali já saiu correndo. Por quê? Porque ali era um ponto de tráfico. Ao chegar ali, constataram que tinha alguns requisitos de droga. Ah, vão chamar o canil aqui, porque o local era grande. Foi chegar o canil do choque lá, em questão de poucos minutos, já localizaram todo o entorpecente. Nossa equipe, com absoluta exclusividade, esteve lá no local, na hora, lá, fazendo toda essa matéria. Parabéns ao Roberto Pérez e também ao Silvano Brito, sempre atentos, foram para cima e conseguiram trazer essa informação exclusiva para você. Só nossa equipe esteve lá fazendo esse levantamento, esse trabalho junto com a polícia militar. Então, os dois encaminhados para a delegacia e autuados em flagrante pelo tráfico. Falta agora os outros dois marginais que praticaram o assalto, que foram os assaltantes que roubaram esse estabelecimento num shopping na Zona Vaz da cidade. Se você os reconhece, ligue para a polícia.